Oi pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é num dos meus lugares preferidos aqui de Seattle que é o Pike Place Market. É o mercado público daqui e ele é enorme, tem vários andares ele tem, além do tradicional, comidas, ele tem flores, ele tem artesanato, ele tem cebos é muito, muito legal mesmo. A gente adora ir lá almoçar no fim de semana e ficar andando, passeando e vendo todas as coisas. Eu espero que vocês gostem. Essas imagens eu peguei do próprio site do mercado. A primeira é de toda a região que ele ocupa e a segunda é um mapa do mercado em si. O site deles é muito legal, eu recomendo que vocês visitem. No dia que eu gravei esses vídeos, a gente resolveu começar indo olhar a parede de chicletes porque ela tinha sido limpa recentemente. E aí a gente presenciou as pessoas já tentando colocar os chicletes nela outra vez. Esse outro lado também era cheio de chicletes, dava até um pouco de agonia passar no meio disso tudo. Depois nós voltamos para o começo e começamos a caminhar pelo Economy Market. Logo na entrada tem essa banca de revista que é muito famosa por ter revistas e jornais do mundo inteiro. É muito legal, ela tem assim também uma partezinha por trás, então ela parece pequena, mas na verdade tem bastante coisa. Olha a fila para pegar os donuts. Eles são pequenos e realmente bem gostosinhos. Esse aqui é um mercado, dentro do mercado. Ele tem bastante variedade de produtos, inclusive coisas importadas. E é todo bem organizadinho, uma graça. E aí E aí Aqui nessa parte do economy market Tem algumas lojas que não estandes, como na parte anterior Alguns restaurantes com banquinhos e cadeiras, são pouquinhas cadeiras, pouquinhos banquinhos, mas tem E na parte mais embaixo tem mesas e cadeiras, que as pessoas podem usar, levar a sua própria comida ou só ficar descansando mesmo O chão do mercado tem mais ou menos 55 mil azulejos com nomes de doadores que ajudaram a cuidar do mercado Infelizmente, alguns desses azulejos, como já tem mais de 30 anos, estão quebrando e sendo removidos por outros sem nomes Agora nós estamos embaixo do sinal com o nome e o relógio E essa porquinha simpática se chama Rachel, ela está no mercado desde 1986 e já arrecadou 200 mil dólares para a fundação do mercado público E aqui nós começamos o nosso passeio pela arcada principal do mercado Essa peixaria fica bem na entrada do mercado, na frente da porquinha E é muito famosa porque eles fazem os peixes voarem Presta atenção Voou! Vocês viram? Essa parte da arcada principal é mais voltada para artesanato, produtos naturais Não tem comida E ela é toda cercada por esses janelões bem bonitos Nesse dia estava chovendo, então não dava para ver tão bem o lado de fora Mas é bem bonito nos dias de sol Essa nossa visita foi no dia seguinte aos atentados em Paris Por isso a roda gigante está iluminada com as cores da bandeira da França Olha que legal esse mural com os alfinetinhos de onde as pessoas vieram O Brasil estava muito mal representado, então eu preciso confessar que a gente roubou um alfinete e colocou Eu não sei se deu para perceber que a gente foi descendo uma rampa nessa área E agora a gente vai começar a andar pelo andar de baixo Porque a arcada principal é cheia de níveis e ela vai descendo Então a gente começou a andar nesse primeiro nível e mostrar as lojinhas e coisas para vocês Vocês vão perceber que quando eu disse lá no começo do vídeo que tem de tudo no mercado É porque tem de tudo um pouco mesmo Olha só, de um lado roupas, do outro barbeiro E ali mais um nível abaixo Aqui de novo a mistura, uma loja de bolsas E do outro lado uma loja de moedas raras, antigas Essa loja aqui tem pôsteres antigos, vintage, ou reproduções deles Esse aqui é um museu de sapatos gigantes Olha a quantidade de miniaturas dessa loja Tem também lojas de doce E muitos livros Que tal tentar descobrir a própria sorte? E lá vamos descer mais um nível E aqui mais um selo muito legal de Seattle Eu gosto bastante É muito caro E aqui nós vamos nos ensinar E aí E aí O que é isso? O que é isso? E aqui vai terminando o último nível da arcada principal. E nós vamos voltar para o primeiro nível dela, lá em cima. Então estamos de volta no primeiro nível e por agora já está batendo uma fominha. Então nós vamos escolher um lugar para almoçar e decidimos pelo nosso restaurante preferido do mercado, que é o Lowell's. No Lowell's eles pedem que a gente não salve mesa. Então primeiro a gente entra, escolhe o que vai comer, faz o pedido e vai sentar que eles levam na mesa. Nesse dia nós sentamos no primeiro andar mesmo, até porque a vista não estava muito legal por causa da chuva. A comida lá é uma delícia. E para vocês não ficarem sem ver como era visto, eu peguei essas imagens de um dia em que nós fomos lá e estava ensolarado. Nós sentamos no terceiro andar. Terminado o almoço, a gente continua o passeio, ainda estamos na arcada principal do mercado. O que é isso? O que é isso? Terminamos a arcada principal do mercado E então antes de continuar A gente resolveu dar uma olhadinha Para o lado de fora Aquela rua subindo é a Pine Street E eu coloquei essa imagem em um dia de sol Para vocês terem uma ideia de como é Essa é a arcada norte do mercado Ela é basicamente um corredor bem comprido Ela não tem níveis variados como a principal Os dessa marca são muito cheirosos E eles tem um lip balm de canela Que arde muito Quando a gente coloca E aqui nós terminamos o passeio Por dentro do mercado O lado de fora também é cheio de comércios Tem algumas comidas muito gostosas Como uma loja que vende cheesecakes De vários sabores É realmente delicioso E outra coisa legal que tem aqui fora É o primeiro Starbucks que já existiu Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo É realmente um dos lugares mais legais aqui de Seara Dos que eu já conheci, claro Se vocês gostaram Não esqueçam de dar um joinha Um like E de compartilhar com seus amigos Um beijo E aí E aí E aí